olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que estejam todos bem quero fazer um vídeo rápido vim buscar uma encomenda que a Ivandra comprou via online e trouxeram aqui então lembrei de gravar um vídeo para quem não sabe como tirar encomenda nessas coisitas aqui geralmente aqui na polônia quando você compra algo você pode pode escolher ou colocar aqui nessas coisinhas que você pode levantar 24 horas por dia ou você pode pedir que a pessoa vá até a sua casa e entregue então isso daqui a pouco vou vou ensinar como é que tens que abrir porque agora tá ocupado tem uma menina que chegou agora então vou esperar um pouquinho vou mostrar como é que tem que se fazer para tirar encomenda daqui a vou ok tem essa tela aqui então nessa tela você tem que clicar aqui para começar tu começas depois você escolhe se você quer curta voltas depois escolhe se você quer entregar ou você quer tirar então no caso você quer tirar então tu apertas aqui e deves colocar o número de telefone depois colocas os seis dígitos que eles vão te enviar assim que você colocar os seis dígitos você confirma colocas aqui confirmo e ele vai te dizer qual das portas vai abrir tipo uma dessas portas aqui e aí assim bem fácil bem fácil uma das portas vai abrir é só você olhar direito e no ecrã também vai aparecer qual das as portas abriu e você tirar encomenda e é isso é isso é isso é isso é isso agora vou para casa e essa também é uma parte da minha rua do meu bairro e é são 20 horas e tal acho que 20 e 30 ou 20 e 35 que não sei e está assim meio clarinho então é isso pessoal só queria mostrar como retirar a encomenda que você comprou via online na no imposto então é fácil é fácil já te enviam os seus códigos por mensagem ou no e-mail e você só tem que ter os seus códigos que eles vão enviar e o seu número de telefone e confirmar e ele vai abrir normalmente então é isso fiquem bem espero vocês no próximo vídeo até mais tchau tchau